Arnaldo, não dá pra passar de um minuto porque eu tô na reta final do programa. Por favor, comece contigo. Bom, isso é um tema tão maçante, já tornou chato. Eu me declino de comentar essas baboseiras. Muito bem. Um minuto, Ricardo. Eu, sinceramente, quando eu vejo a manifestação, a forma como se posiciona o Alexandre de Moraes, eu me questiono, ele é um ministro, de fato? Ele é um magistrado? Porque ele tá ali pra falar nos altos. Ele tá fazendo um comentário completamente fora daquilo que é a liturgia do cargo que ele exerce. Aliás, de grande relevância, né? Ele ocupa um cargo de extrema relevância, no entanto, se posicionando de forma pífia. Ele se diminui quando ele faz um comentário desse, atacando um apoiador do Bolsonaro. É um apoiador. Não importa o jeito que ele se veste, é uma escolha dele. Todo ser humano se veste com as cores que quiser. Esse é um país livre, esse é um país democrático, até que a gente ainda entende que é um país democrático. Então, que ele respeite, respeite e se manifeste de acordo com os altos. Não com as convicções políticas que tá sobrepondo aquilo que é a judicatura. Muito bem. Não, não. Não vou falar nada. Eu só ia falar que o país é democrático e o Bolsonaro não deu o golpe. Só isso que eu ia falar. Você já não quis falar, agora deu vontade de falar. Eu vou perguntar para o iminente jurista aqui. O juiz não pode usar um epíteto no seu voto, na sua sentença? Eu acho o seguinte, ainda bem que foi falado lá no Supremo. Se fosse aqui na Amazônia, prequito soa diferente, né? É bem diferente. Ele falou perequito, senador. Mas é que é uma... Tá, mas ele pode usar numa sentença ou não pode, numa decisão? Não, não, não. Se reflete. Eu só fiz aqui uma brincadeira de mal gosto. Mas o que eu quero dizer é que aqui é uma contela de periquito, né? Aqui é uma contela de periquito. Mas o da palavra, claro. O que eu lastimo, né? Que as coisas andem assim, nesse pé. Eu acho que ele está descrevendo que houve ali um gesto de campanha política. E ele se... Sim, ele está assim. Ele vestia daquela maneira que era assim o vestimento, vamos dizer, bolsonarista. Caracterizado como bolsonarista. Indutório, né? Então, se ele está num sete de setembro, ao lado do presidente, com aquela, vamos dizer assim, aparência... Apareia, né? Não, aparência e ousadia, né? De gesticulando, fazendo mímica. Eu acho que era assim um pouco de palhaçada, né? Então, o que eu quero aqui dizer é que essa conversa, ela comporta nos autos. Todavia, eu, se fosse o juiz, não entraria com esse tipo, né? Muito pequeno, muito fora do padrão daquilo que é realmente a técnica jurídica. Sim, mas então ele não está cometendo nenhuma ilegalidade. Não, não, nenhum, não há erro. Eu te diria assim que não foi adequada essa... O momento não era o ideal para colocar isso. Não, foi assim o momento... Agora, o que ele quis, exatamente, eu entendo muito bem. O que ele quis era simplesmente mostrar que havia ali um gesto de campanha política. Um gesto... É, como ele explicou no voto. Só isso, nada mais. Chico Holanda, vamos lá. Com todo respeito ao ministro da Suprema Coste do Brasil, insana é a sua palavra. Insana é o que o senhor está a fazer lá na Itália, que tentou fazer aquela narrativa junto com a Polícia Federal, que agora chegou a imagem da Polícia Italiana. Isso aí é uma insanidez que o senhor fez. E, aliás, estava lá na Itália, que não foi bem explicado, a gente ia dar uma palestra para uma empresa particular. Ninguém sabe até hoje se as passagens, se a estadia for paga por quem. Isso sim, que é uma falta de respeito com a sociedade, com o povo brasileiro. E outra coisa, o senhor chamar um dos grandes empresários do país de periquito, ou seja, isso aí, eu acredito, seria crime. Porque se uma pessoa chamar um ministro de algum nome, você já vai mandar prender e já está cometendo crime. E o ministro pode fazer tudo o que quer, né? Mas, lógico, perder o Mané, o ministro, missão cumprida, ganhando os bolsonaristas, isso aí tudo pode. Agora o inverso, não. Isso é uma vergonha nacional.